Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil. Projeção do celular sem fio. Irada, hein? Uh, baby! Eu quero tocar nesse palco aí. Até a central multimídia é enorme, saca? Saquei, sacou? Uh, pelo saco! A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva pra você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Olá, tudo bem? Um grande abraço a você que está acompanhando mais um Carros e Companhia aqui pela nossa X-Play TV. Sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto. Nosso carro de hoje foi o test-drive que a gente fez já há um tempinho atrás, não faz tanto tempo assim. A Trailblazer. Pois é, a Chevrolet Trailblazer, ela está no mercado. Testamos a versão diesel, tração 4x4, a Premier, é topo de gama. Um carro pra família, um carro com opção de sete lugares. Tem algumas coisas ainda que, de repente, poderiam ser mais modernas na Trailblazer. Mas esse tipo de automóvel, assim como os seus concorrentes, a própria SW4 da Toyota, talvez sejam um pouquinho mais conservadores. Talvez aquilo que mais importa ali é a questão de conforto, segurança, um carro pra família, um carro espaçoso, um bom porta-malas. Então eu convido você a assistir agora a matéria, o nosso test-drive, a nossa avaliação da Chevrolet Trailblazer. Rodando aí. Um grande abraço a você que acompanha o Cabos e Companhia e que certamente está se perguntando. Mas, afinal de contas, o que o Marcelo está fazendo dentro do porta-malas da Trailblazer, da Chevrolet Trailblazer? Bom, vamos devagarinho por partes. Aqui atrás é a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul, fica na Estação Fé. É um lugar que eu acho muito bonito, um prédio que eu acho muito bonito e que eu quis vir aqui fazer um vídeo diferente. Por que eu estou no porta-malas? Eu quero justamente mostrar um dos diferenciais, uma das grandes vantagens, uma das grandes qualidades da Trailblazer, que é o espaço. Ela é diesel, 4x4, capacidade para até 7 passageiros. Eu rebati os bancos e vencei aqui, confortavelmente, para mostrar para vocês, a partir de agora, todos os detalhes da Trailblazer 2021. Vem comigo que vai estar bem legal. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa frente da Trailblazer. Ela realmente está diferente, mais robusta, eu diria até um pouco americanizada, lembra bastante as picapes lá de fora. A gravatinha borboleta deslocada na grade, ficou bem legal. Outros modelos da Chevrolet estão fazendo isso, a S10, por exemplo. E a inscrição aqui, em alto relevo, Chevrolet. Misturada ao cromado, claro, que é uma característica. Os faróis têm luzes diurnas de LED, luzes diurnas de LED, pois as lâmpadas aqui, elas são amarelas, são halógenas, tá? Aí não tem isso que está sendo tanto usado atualmente, que são as luzes brancas. Sensores de estacionamento dianteiro, muito utilizados nos sistemas de frenagem autônoma. Rodas de 18 polegadas, eu falei dos sensores dianteiro, porque ela tem detecção de pedestre, ciclista, automóveis e frenagem autônoma. De 8 a 80 km por hora. Aqui vamos dar uma olhadinha na lateral, ela aberta, aberta que eu digo a imagem, não o carro. Para você ter uma ideia do tamanho, são 4 metros e quase 4,90 metros. Então realmente ela é bem comprida. Aqui a traseira, que nós já vimos, mas vale a pena mostrar mais um pouquinho. A casa de ação férrea do Rio Grande do Sul, ali ao fundo, que realmente é bem bonito. Acho um prédio realmente muito, muito, muito legal. E aqui a traseira da Trailblazer, com a inscrição, então, da versão Premier 2.8, turbo diesel, de 200 cavalos. E muito bons, muito bons mesmo, 51 kg de torque. Então está ótimo pessoal, já que estamos falando em espaço, vamos começar pelo espaço da Trailblazer. Vocês veem que eu deixei aqui, essa cortininha, essa proteção. Porque agora eu quero tirar ela aqui, delicadamente, para vocês verem como é que funciona. Aqui, pessoal, eu rebati a cortininha, ela vem e volta. E aqui estão os dois bancos. Muito bem, agora que eu tirei aquela cortininha que eu mostrei para vocês, ela fica armazenada. Aqui, tem uma tampinha. Nós temos acesso aos bancos. Eles estão ali. Olha a dificuldade. Peguei na alcinha aqui, puxei. Peguei na outra alcinha aqui, puxei. Está aí o sexto e o sétimo lugares. Vou vir aqui do lado para mostrar para vocês, ó. Banco traseiro normal e os outros dois lugares ali atrás. Ah, mas eu preciso de mais espaço. Eu não vou levar nenhum passageiro. Eu quero espaço. Não tem problema. Bate um. Puxa a cordinha. Aqui, ó. Puxou, soltou. Bate o outro. Vamos vir aqui do lado. Puxou aqui, ó. Ó, bate esse e ele vem até todo ali para frente, ó. Ele é rebatível. Você pode deixar ele aqui. Ou você pode puxar e deixar ele daquela forma que eu lhe falei, ó. E isso acontece com outro. Eu vou ali do outro lado mostrar. Porque essa questão do espaço realmente é muito, muito, muito importante. Então você vem aqui, tá aqui, ó, ó. Aqui. Puxou. E rebateu. Olha o espaço. Dá uma olhadinha aqui por de trás. Olha o espação que fica. Então, realmente, não é à toa que eu tô batendo tanto nessa tecla do espaço que ela tem. Tanto para passageiros, quanto para se você precisar levar algum volume de carga. Meus queridos, vamos conversar sobre a Chevrolet Trailblazer 2021. Vamos dar uma volta, vamos passar. Eu vou desligar o ar-condicionado. Se por acaso eu morrer de calor no meio do vídeo, eu desmaiar no meio do vídeo, vocês... Como em providências, chamem alguém. Tá quente pra caramba. Por incrível que pareça que as Chias do Sul tá um calor. Mas vamos ao que interessa. Motor diesel, 4 cilindros, 200 cavalos, 51 quilos de torque, tração nas 4. Aqui no meio do console você tem um seletor, 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Mas eu quero conversar uma outra coisa. Logo que eu peguei esse carro pra fazer o teste, avaliação, começar a andar com ele, eu fiquei com uma impressão assim, ó. Não quero que vocês me entendam mal. É... Ah, mas esse... Pá, né? Pá, é pende, de gaúcho. Pá, mas esse carro é meio de tiozão. Esse carro é pra um público mais adulto, mais maduro. E é verdade. E é verdade. Continuo achando isso. Só que, com o passar dos dias andando com ele, fazendo a minha revisão dele, eu vi que ele é muito competente. Assim como há um público muito bom e muito grande pra esta Trailblazer, tem também pra Toyota SW4, tem pra Mitsubishi. Então é talvez um público sim, mais maduro, que gosta desse tipo de carro. Espaçoso, grande, confortável, capacidade pra sete lugares. Ah, mas eu não vou levar ninguém. Mas eu preciso levar bagagem. Você vê como dá pra rebater os bancos. Fica realmente muito, muito espaçoso. Aí ele não tem farol de LED. A luz dele é amarela, mas ele tem luz diurna de LED. Ele não tem a chave, aquela por botão, né? Agnição por botão. Ela é a chave comum. Um canivete você tem que girar. Mas tudo bem, são detalhes. O painel não é tão sofisticado. O painel é um painel analógico, mas com uma série de funções de consumo, configurações do automóvel, a parte do computador de bordo. Você tem aqui no centro do painel todos os controles e as informações do carro. Piloto automático, frenagem autônoma de emergência. Entre 8 e 80 por hora ele detecta carro, motociclista. Inclusive ele mostra no painel. Se tem um carro na sua frente, ele mostra aqui no contagiros um carrinho. Avisando que ele está vendo que tem um carro na frente. Se passa um pedestre na sua frente, ele mostra no painel a silhueta de uma pessoa. Então, esses itens são também requintados, são de luxo, são tecnológicos. E nisso o carro está muito bom. Eu mostrei que tem sensores dianteiros, justamente porque é um carro grande para estacionar. Tem câmera de ré, tem sensor dianteiro. Tem os sensores, claro, que captam também toda essa questão da frenagem autônoma. Aqui no volante você regula qual é a distância que você quer a percepção do automóvel para frear. Mas são três níveis, mais longe, médio, mais curto. Você tem também o sensor de ponto cego. Aqui no espelho está passando um carro do lado ali, está aceso agora. Está vindo um carro na faixa do lado, passou aqui o Uno branco. O carro mais rápido do planeta Terra, ainda com cores. Passou o carro do lado, ele acende a luz amarela no espelho. Avisando, não muda de faixa que tem um carro. Então ele tem todos esses itens. Você aperta o botão aqui, ele libera o ar-condicionado para os ocupantes do banco traseiro. Tem controle ali no teto para aumentar ou diminuir o volume de ar que sai para os bancos traseiros. Então realmente um carro muito completo. Bancos em couro. Você vê que é bem acabado, bem revestido. Rodas de 18 polegadas. E sim, tudo isso custa um preço. É um carro que beira os 300 mil reais. 293 mil, 295 mil reais. Que é a faixa de preço, claro, é bastante. Mas é a faixa de preço desse tipo de automóvel. Então entendendo a proposta dele. Compreendendo para que ele serve, para que tipo de público que ele quer atender. Que tipo de público que ele quer vender, que ele quer agradar. A Trailblazer me surpreendeu positivamente. Sigam o Carros e Companhia, meus queridos. Um grande abraço, um grande beijo. Obrigado que você ficou aqui comigo. Estamos em todas as redes sociais. Arroba Carros e Cia no Instagram. Canal no YouTube. Pelo amor de Deus, se inscreve lá no YouTube. Por favor, cara. Ativa o sininho para receber todas as novidades. É só botar na procura Carros e Cia. Estamos no Face também, página Carros e Cia. Tá bom? Fácil demais nos encontrar, trocar ideia. Mande a sua mensagem. Mais uma vez, abração, beijo grande. Fiquem com Deus. Estou estacionando, já mostrou o carro aqui atrás. Já está apitando. Tudo certo. A câmera é bem boa. Tem, inclusive, câmera para reboque. Se você tem um reboque, ele mostra bem pertinho do para-choque como é que está. Inclusive, para não bater no carro de trás, Marcelo. Mas também para ver como é que está o reboque. Então, tem várias e várias funções. Legal, pessoal. Abração, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada melhor do que conectar com o mar. E o conecte em mim? Isso é o grito ou o ronco do motor? Que? Mauro. A vida que você quer levar, a Fiat Toro leva para você. Chegou a nova Fiat Toro, carregada de atitude. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido a nossa avaliação, o nosso review da Trailblazer. Realmente um SUV grande, confortável. Como eu disse, faço questão de repetir. Muito bom para a família. Quem procura espaço, quem procura conforto, pode ter certeza que a Trailblazer é uma ótima opção. Talvez com algumas coisas que poderiam ser um pouquinho mais modernas. Algumas coisas que poderiam ser mais... Para o período que nós estamos, para o momento que nós vivemos em termos de automóveis. Mas no geral, realmente ela tem as suas qualidades, as suas virtudes. Se encaixa muito bem dentro da sua proposta. Isso que é super importante. Nosso programa está chegando ao fim. Já deixo um grande abraço a todos. Peguei um vídeo agora para o clipe final daqueles rachas, aqueles pegas que a gente... Eu lembro que eu era criança e eu gostava de assistir na TV. Pega um avião, um carro de Fórmula 1, um super esportivo, uma moto. Coloca numa pista de aeroporto e vê quem que acelera mais. Eu acho bem curioso, bem divertido assistir essas coisas. Então esse é o nosso clipe final. Estamos em todas as redes sociais, arroba Carros e Cia no Insta, página no Face, canal no YouTube. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Carros e Companhia. Muito, muito fácil. Tem todas as nossas matérias, tem todos os nossos testes lá. Gente, um grande abraço, um grande beijo. Fique na Xplay, também está em todas as redes, fácil, fácil de achar. Valeu, beijo grande, muito obrigado. Até o próximo capítulo, até o próximo episódio do Carros e Companhia. Arroba Carros e Companhia Arroba Carros e Companhia Arroba Carros e Companhia Arroba Carros e Companhia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na hora de abastecer, você prefere economia ou sustentabilidade? Escolha os dois. Escolha a nova gasolina Dura Mais da Rodoil. A gasolina que emite até 50% menos poluentes e rende até 10% mais. Melhor para o seu bolso e melhor para o meio ambiente. A escolha é sua. Escolha mais desempenho, mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. A nova gasolina da Rodoil.